Olá, associados, associadas da Seriluz e mais pessoas que nos assistem aqui no nosso quarto episódio do podcast Além da Energia. Esse programa que tem como objetivo trazer informações diversificadas sobre a cooperativa, sobre o setor de energia, mas não só. Na verdade, outros temas também atrelados a essa questão de energia, enfim, cooperativismo, nós queremos trazer para o debate, trazer para conhecimento da população em geral. E hoje é um desses assuntos, na verdade, que de certa forma, num primeiro momento as pessoas podem pensar, mas por que estamos com o Tenente Geyer, o primeiro Tenente Geyer, comandante do primeiro pelotão de Juiz, participando aqui do nosso podcast para falar. Nosso assunto de hoje é afogamentos. Qual é a relação de afogamentos? O pessoal pode estar se perguntando com a questão de energia elétrica, mas é uma relação bastante próxima, especialmente considerando aí as nossas usinas hidrelétricas. Estamos entrando agora num período de verão, período de muito aquecimento, de calor, onde as pessoas procuram, enfim, alguma forma de se refrescar. Entre elas se está o banho de rio, enfim, esse tipo de situação. Então, eventualmente, barragens podem ser bastante atrativas. Com esse objetivo de a gente conversar sobre este assunto, que nós convidamos, então, o primeiro Tenente Geyer para estar aqui conosco hoje. Obrigado, primeiro Tenente, por estar aqui. Muito, uma satisfação tê-lo aqui para trazer essas informações importantes. Quando a gente fala em bombeiros, normalmente a gente pensa logo em incêndio, né? Mas a gente percebe, alguns documentos que você nos trouxe aqui, que os afogamentos também são um atendimento importante do corpo de bombeiros. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual é a relação da água, dos incidentes, acidentes na água com o corpo de bombeiros? Boa tarde. Realmente, agora chega o final do ano, né? Acaba o período das aulas, da gurizada aí. Alguns tiram férias no serviço. Então, alguns feriadões, né? Então, tem-se muitas datas festivas, onde muitas famílias acabam aproveitando esses períodos aí para ir para a beira de um rio, né? Procurar uma água para se refrescar. Como a gente aqui em Juiz, estamos longe do litoral, né? Estamos longe do mar. Então, é normal a gente procurar lugares onde não tem a guarda-vidas, que é o caso do nosso litoral, né? Lá tem guarda-vidas que dão essa segurança para quem está tomando banho. Mas aqui no nosso interior, né? Nas nossas águas abrigadas aqui, a gente não tem guarda-vidas. Então, acaba se tornando um risco. E, de fato, agora é a época que explode, né? Essas operações de busca, né? Afogados, infelizmente, assim, ela aumenta bastante. É justamente esse período aí pré-natal, aí, ano novo e início de janeiro, os índices de afogamento, né? Óbitos por afogamento é altíssimo no Rio Grande do Sul. É inegável, né? Até porque é inviável você passar o verão todo na praia, né? Então, eventualmente, quem não fez isso, né? De, em algum momento, ir para um rio, um balneário, algum local que pode não ter uma sinalização adequada, não tem o salva-vidas, né? Enfim, isso acontece. Quando você vai se preparar, vai fazer isso, vai fazer isso com a sua família, qual é a orientação que os bombeiros dão, nesse sentido, para você se precaver justamente de algum acidente, não sei se é acidente ou incidente, eu acho que é o termo que... É incidente, é o que é um... Que se usa, né? Isso. Com relação ao afogamento. Quais são as orientações? É, o... No mar, né? Falando especificamente no mar, que é onde tem guarda-vidas. Então, se tem um guarda-vida é porque aqui é um local público e lá ele é protegido pelos militares, né? Alguns civis, alguns guarda-vidas civis temporários que atuam ali durante aquele período, né? Como é sazonal, né? Então, os militares e alguns civis são recrutados para fazer essa função de guarda-vidas. Eles se fazem um treinamento forte, pesado, né? Justamente para conhecer o mar, conhecer a área onde eles vão atuar, conhecer as correntezas, identificar correntes de retorno, né? Que é um grande vilão, que é um que acaba ceifando muitas vidas, né? Não só no Rio Grande do Sul, né? Que acaba... É aquele retorno da água, né? Tipo, a onda joga todo aquele volume da água na beira da praia e quando ela volta, às vezes ela... Ela converge num canal. E é num ponto desses que quem tá na altura da água é difícil identificar. Mas de cima de uma guarita a gente consegue perceber, assim, esses pontos perigosos. Então, pra uma família, uma excursão, né? Grupo de amigos, pra quem vai, assim, procurar um local de lazer, assim, a gente sempre orienta. Pra ir até um poço, né? De um guarda-vidas e solicitar informações de qual é o melhor local pra tomar banho, algumas orientações, questão de distância, tanto pras laterais, não se afastar muito da guarita, né? Ficar ao alcance da vista do guarda-vida e também na distância que ele pode adentrar no mar, né? Que a gente sempre orienta, né? Que uma altura de água, assim, é segura pro banhista é o umbigo, né? Passou disso, já tudo começa a ficar mais complicado. A gente sabe, né? Que a onda, ela vem alta, depois ela baixa, né? Então, ela oscila bastante. Então, às vezes dá aquela sensação, não. Quando a onda passa, tá aqui no meu umbigo, né? Mas quando ela volta, ela volta no meu pescoço. Então, já passou daquela margem de segurança de um banho tranquilo. E tem também a questão das bandeiras, né? Eu acho que é muito importante. Já faz alguns anos que foram adotadas, então, as cores do semáforo, né? Nas bandeiras. Então, conforme semáforo, mar verde, né? Bandeira verde, né? Mar verde, assim, que seria um mar muito tranquilo, pouquíssimas ondas ou muito baixas, sem muito retorno, boa visibilidade, indicando uma ótima, um ótimo ponto, assim, pra fazer, tomar um banho. A mar, diga-se de passagem, que aqui no nosso litoral é difícil ter essa condição, né? No litoral sul nosso, aqui, gaúcho, até acontece um pouco mais seguido, porque lá as ondas não são tão altas, né? Então, lá acontece mais seguido ter uma bandeira verde. Mas, via de regra, é bandeira amarela ou vermelha, né? Que amarelo já é a tensão e vermelho já quer dizer que o mar tá muito perigoso. Que são as bandeiras mais tradicionais, né? Infelizmente, são as que a gente mais utiliza nas nossas goritas, identificando lá com aquela bandeira hasteada. Certo, essas são dicas importantes, então, pra quem nos assiste, tá indo pra praia. Mas o nosso objetivo também é falar um pouquinho mais sobre a nossa realidade. Infelizmente, ainda estamos a uma distância grande aí das praias, né? Então, voltando, né? Costumamos procurar soluções mais caseiras. E, de uma forma geral, até você me trouxe aqui um documento, né? Onde informa que 70% dos óbitos ocorrem em rios e represas, né? Então, na praia ocorre também, mas já existe uma atenção diferenciada em relação à segurança, até por parte do Corpo de Bombeiros, que fazem todo esse trabalho no verão, né? Mas os rios aqui próximos acabam desassistidos, sim. Por uma questão óbvia, né? Que as pessoas vão justamente pra locais muitas vezes mais isolados. Em relação a isso, né? Nessas situações, como que também ter um cuidado pra evitar acidentes, não só de afogamentos, mas o rio, muitas vezes você pisa numa pedra, escorrega, pode danificar, ter um problema físico, coluna, enfim, uma série de situações ficando com sequelas até pra vida. Então, é realmente um local que precisa ter uma atenção muito especial. Uma coisa que as famílias devem observar quando vão tomar banho, escolher um ponto onde vão tomar um banho, é justamente se é um local próprio. Se é um local próprio, ele vai estar identificado, vai indicar ali que a banhabilidade está indicada, está própria para o banho. Então, é razoável, é indicado, a família está ali. Mas, no interior, tem muitos casos, né? Muitos lugares que, digamos, o local seria razoável para o banho, porém, é proibido, né? Por diversas razões. Então, se tiver alguma placa, por qualquer motivo que seja, indicando que é proibido banhar-se ali, já a família deve procurar um outro local, né? Um local mais seguro, um local mais tranquilo. Uma coisa que a gente tem mania, né? Eu digo, também fui guri, né? A gente fazia muito, é ficar dando aquele mergulho, aquele pontinho, né? Nas nossas águas. É uma coisa de grande risco isso, porque a gente não sabe, é como a gente não tem visibilidade, a água, ela é turva, né? Ela é marrom, a gente não vê o que tem logo abaixo da superfície. Então, jamais, jamais, a gente deve dar esse mergulho. Ah, mas eu conheço aquele lugar ali, pulei mil vezes ali, nunca tinha nada. Ah, chegou num próximo verão, vai lá dar um pulo naquele imenso lugar, ele dá um bico, um mergulho, né? Um pontinho ali, e tem uma pedra naquele local, ou mesmo uma árvore que foi trazida, né? Por alguma enxurrada, né? Vai dar um traumatismo, vai bater a cabeça, vai dar um traumatismo raquimendular, possibilidade aí de ficar paraplégico, tetraplégico, né? Então, não é recomendado isso que, infelizmente, a gente vê muito, e acontece muito, e muitas vezes acabam, as pessoas acabam tendo esse problema de saúde. Os rios se transformam muito, e a gente está vivendo agora um momento de muita chuva, muita enxurrada, então a tendência de acontecer isso é bastante grande. Isso. É, a gente que é do meio, né? A gente tem grupos, assim, até para trocar informações, a gente está mais à par de quantas ocorrências, assim, acontecem, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, né? Realmente, assim, é uma coisa muito grande. Pouco se fala que alguém foi dar um mergulho ali num rio, ali acabou você machucando. Ficou pelo você machucando, né? Só que a pessoa, muitas vezes, ela fica aí numa cama, numa cadeira de rodas aí para o resto da vida. Realmente é uma coisa muito perigosa. Então, isso é um hábito que a gente deve, deve perder, deve deixar de fazer e tirar da nossa cultura que é seguro ficar dando um mergulho, assim, nos nossos rios, que eles são escuros, a gente ainda não vê o que tem logo abaixo da superfície. Então, pontinho, mergulho, não mais. Fazer um reconhecimento sempre. Mesmo um reconhecimento, né? A gente sabe que, tipo, ah, nesse ponto aqui eu posso dar um mergulho que mais para a direita eu tenho uma pedra ali que eu não posso. Daqui a pouco eu salto mal, acabo escorregando, acabo caindo onde abaixo da superfície tem uma pedra ali. Verdade. E eu volto a esse dado, então, que eu mencionei antes, 70% dos óbitos ocorrem em rios e represas, né? E aí é que eu entro no tópico principal, digamos assim, de interesse da própria cooperativa, né? Nós temos as nossas usinas aqui no Rio Ijuí, Rio Conceição, Rio Potiribu. Normalmente, onde se constrói uma usina, tem uma queda d'água, tem uma cascata. Então, são locais bastante atrativos. E a gente vem registrando, apesar de todos os alertas que a gente faz, a gente registra a presença de pessoas, fim de semana, enfim, no verão, durante a semana também, transitando nesses locais, né? Acho que também vale a pena a gente fazer um chamado especial com relação aos riscos nesses locais. Certo. É, se é proibido, né? Então, se não é permitido a vulnerabilidade, se refrescar nessas águas que a gente acaba procurando, tem algum motivo, né? Pelo qual ela oferece risco, né? Tem pontos de destruição de água, pontos de desvio de água, que aumenta a correnteza, desviam para um canal que vai cair ali numa tubulação que é para gerar energia, são realmente pontos muito perigosos, né? Além do que esses lugares, geralmente, a barragem em Barassol não é diferente, ela foi alagada. Então, a gente já fez buscas ali, tem muitas árvores, né? Sob a superfície, né? Quem conheceu, né? Antes de ser alagado ali, vai lembrar que tinha muitas árvores, elas estão alagadas, então, logo abaixo da superfície, tem árvores. Então, não é indicado nem tomar banho para não bater a cabeça, não se machucar, não se prender numa árvore dessas. Também não... Muitos já perderam embarcações ali por bater também nessas árvores, já tivemos ocorrências ali de busca ali por embarcações. Então, não é um local apropriado. E ainda mais que chega a acontecer algum acidente, alguém cair na água ali, não estiver usando um colete salva-vidas, não tem a presença de um guarda-vidas ali, não tem alguém que alguém possa levantar o braço, pedir ajuda, não vai ter ninguém para ir até essa pessoa ali com um resco, um flutuador para oferecer para resgatar, tirar ela da água. No nosso litoral, aqui a gente tem esses guarda-vidas durante o verão, mas nós não temos nem no verão, nem no inverno, então, para quem vai se banhar, para quem vai pescar, para quem vai fazer alguma atividade esportiva, nesses lugares, é muito arriscado. Justamente por isso, não tem um grande número de óbitos nesses lugares, porque não tem guarda-vidas, e não tem guarda-vidas por não ser um local seguro. Certo, importante essas informações, Tenente Geyer, falando sobre essas dificuldades que se tem normalmente em barragens, como você mencionou, são barreiras artificiais, então, o rio se transforma e traz mudanças, mudanças dentro desse relevo. E uma das questões também é a questão realmente do volume de água, que em uma barragem ele pode, havendo desligamento de uma turbina, por exemplo, haver o aumento do volume de água de forma repentina, e se tiver alguém naquele local, pode se ver com bastante dificuldade. Só mencionando, até contribuindo com essa informação, a proibição de banho, pesca, esportes náuticos em uma barragem, agora, que nós consideramos o verão e período da Piracema, é de 1.500 metros, e fora esse período de 200 metros. Então, é preciso que se respeite isso. E nossas usinas, assim como os demais usinas, empreendimentos de geração de energia, tem sempre essa sinalização. Eu acho que esse é um ponto também que eu gostaria que você incrementasse. A questão da sinalização, ela não está lá à toa. Quando você tem uma placa dizendo proibido banho, proibido pesca, uma bandeira vermelha, uma bandeira vermelha, é preciso se respeitar, porque já existe provavelmente algum indicativo que comprova que o risco é grande, já aconteceu alguma coisa, que um óbito, enfim, alguma situação que faz com que seja necessário esse tipo de sinalização. É, se é proibido porque alguém estudou aquele local, já existe uma normativa a respeito, é contraindicado, é proibido, está identificado, então não deve ir lá uma família e toda para tomar banho, praticar algum esporte, ou pesca, ou qualquer atividade. Se é proibido, é porque realmente oferece periculosidade à integridade física das pessoas, então não se deve buscar aquele local, se estabelecer naquele local ali e ali fazer o que a família foi fazer, o pescar, o tomar banho, ou praticar algum esporte. Se tem essa proibição, deve-se respeitar esse local, deve-se respeitar as placas, a indicação, a sinalização e procurar um local mais seguro para fazer o que eles querem fazer. Certo, a gente falou já dos riscos naturais que normalmente se tem nesses locais, seja no mar, seja no rio, seja uma represa, mas existem fatores, eu acho que são complementares que é justamente o comportamento humano. Até que você mencionou do bico, de pular no rio, isso é da pessoa, então ela se coloca em risco. Quais são esses fatores hoje que a gente pode dizer que são influenciadores dos acidentes, dos incidentes de afogamento? bem, eu passei já alguns números para a gente discutir e que foram levantados justamente pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa, que faz um levantamento anual sobre todos os afogamentos no Brasil. Então, aí, eles afirmam que 90% dos afogamentos poderiam ter sido evitados. É uma expressão alta, um volume alto, é forte, é impactante até esse número, mas realmente, se a gente vai estudar os motivos pelos quais levaram uma pessoa a se afogar e finalizando ir a óbito, realmente, a gente vai ver que foi imprudência, nadou mais, achou que tinha resistência física para atravessar um rio e voltar, um açude, uma barragem, qualquer ponto, ele vai e volta, ou vai até um ponto e volta, e acaba cansando no caminho. Ah, daqui a pouco está com um brinquedo inflável, e vem o vento levar aquele brinquedo. Ah, o brinquedo foi, podia dar a volta na margem, pegar por cima de alguma outra forma, com uma embarcação, alguma pessoa trazendo pela outra margem, falando de um açude, no caso, mas não, às vezes a gente aceita esse desafio de ir lá buscar essa coisa, e é só que acabar cansando, para quem não pratica natação, a natação é uma coisa que é muito cansativa, então a gente vai bater muito o braço, bater muito a perna, vai respirar, pouco, vai cansar bastante, e quem não tiver um preparo físico muito bom, vai acabar cansando, e antes de buscar uma bola, um brinquedo inflável, ou mesmo, não resistiu àquela tentação ali de dois amigos ali fazer uma competição, de quem vai e volta primeiro, acaba cansando, e o amigo não vai ter condição física de salvar mais quem estiver com ele, isso é uma coisa que bastante acontece, principalmente entre os jovens, esse desafio, vamos ver quem chega primeiro, vai lá e volta, ou quem chega até lá primeiro, é um dos casos que leva bastante a afogamento e a óbito, e acaba isso também, tem um se afogando, aí o outro resolve, não, vou lá tirar essa pessoa, ele também vai cansar, ele vai cansar, às vezes ele não consegue dar mal para ele, vai conseguir ajudar um amigo, um colega, então o que que está se afogando ali, indo para o fundo vai fazer? ele vai se agarrar de alguma forma nessa pessoa que vai lá tentar salvar essa pessoa, vai acabar pondo a vida de mais uma pessoa em risco, então, daí não é normal, às vezes é um caso, a gente vê casos aí de família, tipo, às vezes infelizmente o filho menor, depois vai o filho maior, vai o pai, vai a mãe, esses afogamentos múltiplos não são raros no Brasil, acontece muito, e por isso que deve-se ter atenção máxima, não aceitar esses desafios, nadar numa margem boa de segurança, numa altura, se a pessoa quer nadar, só nadar mesmo, só para se refrescar mesmo, se quiser nadar, ela pode nadar com água na altura do umbigo, porque no momento que cansou, deu algum problema, aspirou a água, se afogou ali, tossiu, errou a natação, ali está todo errado, quer dar uma paradinha, fica em pé, descansa, estabiliza e vai de novo, se quiser, mas se estiver lá no meio de uma represa que tiver 3, 4, 5 metros d'água ali, ele não vai conseguir se estabilizar e vai acabar se afogando. Nesses dados que você me encaminhou aqui, um dos fatores de agravamento e fim de risco mencionados é a questão do álcool também, normalmente quando você vai para o fim de semana, vai relaxar, vai fazer uma atividade de lazer, o álcool está envolvido e ele também diminui a tua, digamos assim, força física, a tua tensão, uma série de fatores. Sim, é, o álcool está, a gente consegue, né, em local, quando trabalhando, né, como guarda-vidas, a gente vê assim, em locais assim, que quando vem uma excursão, vem uma família, vem o pessoal, às vezes pescar, eles vão ficar muito tempo tomando banho, mas naquele dia, né, ou no final de semana, um dia ou dois, mas o que eles fazem, o que se faz bastante é aproveitar intensamente, né, aquele tempo que ele vai ficar na beira d'água. Tanto faz pescando, tomando banho, praticando algum esporte, as pessoas se alimentam bastante, acabam comendo um pouco além da conta e bebendo, né, muitos, né, além da conta e isso acaba influenciando bastante, assim, a questão do afogamento. Até por essa questão de desafio, né, de perder um pouquinho a razão, né, a consciência dos perigos, acaba acontecendo muito afogamento quando há uma ingestão grande de bebida alcoólica. É diretamente proporcional, quanto mais toma bebida alcoólica, maior a chance de ter afogamento, maior a chance de levar, inclusive, alguém a óbito. E é até complicado, né, alguém que está sob efeito do álcool ali convencer que ele está tendo uma atitude imprudente ou está indo num local que não deva ir ou que ele deveria recuar um pouco, né, na distância ali que eles estão nadando para dentro da água, se afastando, às vezes, da guarita ou mesmo como toda uma represa, né, tipo, ah, eles vão de manhã, vão ficar até de tarde, eles vão se alimentar, vão beber, grande chance de ser, consumir bebida alcoólica, grande chance de evoluir para um afogamento e acabando, infelizmente, em óbito. E por incrível que pareça, até mesmo o gênero, né, e a faixa etária contribui pelos teus dados aqui, homens morrem 6,7 vezes mais, né, e também 45 das mortes por afogamento antes dos 29 anos, né, pessoas menos de 30 anos. novas. É, realmente, a gente, quem é, a criança, né, o adolescente, assim, ela morre, assim, bastante por negligência, né, por não conhecer um risco, assim, mas o adolescente ou um adulto jovem, assim, ele acaba morrendo bastante por imprudência. Ela acaba fazendo alguma coisa que não deveria ou deveria fazer até um ponto, acaba extrapolando aquilo ali e acaba se expondo a mais risco, né, e dessa forma acaba morrendo aí 6,7 vezes mais homens do que mulheres. Dá pra ver que as mulheres, elas são mais prudentes, são mais sensatas, são razoáveis, elas conseguem identificar um problema, assim, não se expõe tanto. Já o homem é esse valor aí que assusta, né, indica um pouco de quem é o público que se afoga. Infelizmente, os homens muito mais do que mulheres. E eu quero até aprofundar um pouquinho essa questão que você falou agora das crianças, né, também tá aqui, a primeira causa de óbito de 1 a 4 anos. O afogamento é a principal causa de óbito de crianças. E não só em rios, né, piscinas também, enfim, às vezes por desatenção, por uma, como você falou, uma negligência dos pais, dos responsáveis. Até 2021, não era a primeira causa de óbito de crianças, entre 1 e 4 anos. Com a questão dessa pandemia, né, do COVID, aconteceu que muitas famílias começaram a ficar mais em casa, até pra ficar mais reclusa, não se expor, né, ao vírus. E começaram a dar muitos acidentes, né, que é mais acidentes, né, em casa do que em outros lugares. A gente viu casos, inclusive, da nossa região aqui de crianças que morreram afogadas em baldes d'água, em vaso sanitário, cisternas, que são, que uma criança não sabe se defender, né. Uma criança, ela vai querer se refrescar, ela não vai saber a diferença entre brincar numa bacia rasinha ali e brincar num vaso, num balde ou numa cisterna. então o cuidado com essas crianças nessa faixa etária tem que ser muito alto. Uma coisa que também a gente vê vídeos aí acontecendo e tipo, hoje se tem aqueles brinquedos, ela é uma boia inflável que ela circunda a criança, tem mais um lastro por baixo, então ela fica encaixada como se fosse uma cadeirinha, mas no próprio brinquedo ali, na própria boia diz que os pais não devem, aquilo é um brinquedo, aquilo é uma coisa auxiliar, mas jamais um pai, uma mãe, alguém adulto responsável deve se afastar da criança por deixar ela naquela condição. A gente viu o caso de crianças que tombaram e aquilo não consegue tirar das pernas, ficar com a cabeça pra baixo, ficar aquela parte da boia pra cima, envolvendo a cintura da criança. então não pensar que botando uma boia inflável dessa numa criança, num bebê, deixando numa piscina, ela vai estar segura. Não, bem pelo contrário. Criança sempre é um braço de distância, é algo que se recomenda, nunca mais de um braço de distância. E sempre, sempre junto, sempre um braço de distância. Ah, virou? Na hora já desvira. Então, cuidado muito redobrado com crianças, principalmente nessa faixa etária que não era a primeira causa entre 1 e 4 anos e desde 2021 pra 22, então, se tornou a primeira causa de morte em crianças de 1 a 4 anos, afogamento. Pra ver como é uma coisa recorrente, é muito alto mesmo. Certo, preocupante realmente. E, bom, você já mencionou antes a questão de quando acontece a tragédia de alguém estar se afogando, eventualmente, a pessoa tentar fazer o socorro, está cansado também e mesmo quem está se afogando entra naquele desespero, não controla as suas ações e acaba vendo o óbito, inclusive, de mais pessoas, duas ou três. como é que, quais foram as recomendações em relação a isso? Claro que é uma coisa difícil porque você naquele momento está desesperado também, está assustado, mas qual é a melhor forma de fazer você fazer um resgate de uma pessoa que está numa situação difícil? Se é um local que a gente sabe, conhece, digamos, ah, teve a manhã toda ali, sabe que é um açude, razinho, é uma represa, é um lago, uma piscina, sabe a altura que dá? Ah, para mim dá pé, digamos, ah, beleza, então, eu posso entrar correndo mesmo sem saber nadar, eu posso tirar alguma criança que está se afogando, entro na água rapidinho, chego lá, mas eu sei que eu em pé, para mim, eu vou ficar a cabeça fora d'água e consigo retirar uma criança que está numa situação dessa, se afogando. Já se é um local fundo que eu não conheço e eu não sei nadar, não tenho nem equipamento, nem instrução, nem nada, jamais se atirar na água ali e pensar que no momento que eu encostar na pessoa que eu vou conseguir tirar ela. É muito difícil a gente, sem equipamento, sem um treinamento físico alto, tirar uma pessoa da água sem qualquer equipamento, é muito difícil. A gente está mais se expondo do que tendo a possibilidade de retirar aquela pessoa daquele local. Então, realmente, vai para a água, tenta resgatar essa pessoa, tenha certeza que ali dá pé para ti. É o caso de uma criança se afogando ali, entra ali, pega e tira da água, tranquilo. Não dando o pé, não conhecendo, não sabendo nadar, tendo, não quer ir até ali porque sabe que não vai conseguir resgatar, o que a gente tem que oferecer para essa pessoa. Isso, que é a maior brevidade possível, antes que ela comece a perder as forças e perder a consciência, é pegar um galho, uma taquara, a gente tem bastante na nossa região, uma corda, um isopor, uma bola, um brinquedo inflável, qualquer uma dessas coisas que... se eu der uma corda, um galho, uma taquara, ela pega e eu puxo e não me expõe em nada. Já se tiver uma boia, uma bola, alguma coisa, um brinquedo inflável, alguma coisa que essa pessoa possa se agarrar, depois que ela pegar esse objeto inflável, precisa estabilizar emocionalmente a pessoa para ela saber que pode até demorar um pouco, mas ela não vai se afogar se ela não soltar daquele objeto. Então, portanto, que ela fique agarrada naquele objeto inflável, nem que o vento leve para outra margem, do açude, lagoa, rio, represa, demora, mas alguém vai tirar essa pessoa de lá. O que acontece é que muitas pessoas às vezes estão se afastando, tu jogou a boia para mim, eu não sei nadar, e o vento está me levando para trás, beleza, eu não vou me afogar, eu vou me afastar de ti, tu vai procurar alguém, alguma embarcação, algum pescador, alguma coisa ali para me ajudar a tirar da água, mas eu me afogar não vou, então é importante estabilizar o emocionamento dessa pessoa para que ela jamais solte aquele objeto flutuante, que é aquilo ali que está dando condição. Às vezes acontece que ela está se afastando, ela fica com medo de se afastar, ela acaba soltando o brinquedo e tenta novamente ir em direção ao ponto onde ela consiga sair da água, só que ela já está cansada, está desestabilizada, está muito estressada, está com medo de morrer e então a chance dela se afogar e ir a óbito é muito grande. Então, tenta tirar ela com algum desses objetos que a gente conseguir atracionar novamente. Se não tiver, oferece algum objeto que flutue, ela fica agarrada nela, oferece suporte emocional e pede para uma outra pessoa retirar essa pessoa da água. dicas muito importantes e até essa questão do salvamento, tentar salvar alguma pessoa e se tornar uma próxima vítima, se aplica também para a questão da energia. Às vezes, uma pessoa está sendo eletrocutada, é a mesma indicação. Não tente salvar essa pessoa, puxando essa pessoa, porque como a energia circula pelos corpos, você vai ser uma vítima e assim, em sequência. Então, tente, primeiro, a orientação, no caso, a energia é desligar o disjuntor, enfim, se for um cabo de energia de rede, ligue para a distribuidora de energia para que faça esse desligamento. Não tente fazer esse resgate, porque você vai acabar sendo uma vítima também nessas duas situações. E até assim, comentávamos aqui a questão da praia. A praia, normalmente, você salva ainda as pessoas, porque é um local onde existe essa proteção do salva-vidas. No interior, aqui, isso é difícil porque o bombeiro não está em um local. Normalmente, é só uma busca. Como que... Qual é a indicação? Digamos, você salvou a pessoa, ela está inconsciente, talvez não esteja em óbito ainda, esteja inconsciente, chama os bombeiros. Como é que é esse trabalho? Mais especificamente, a gente falando aqui da nossa região. Sim. Conseguiu, então, retirar alguma pessoa da água ou às vezes ela também consegue se afogar, consegue sair ainda sozinha, a pessoa que está no... Existem graus de afogamento, o grau 1 vai do grau 1 ao grau 6. O grau 1 é aquela pessoa que aspira líquido e tosse, tosse, tosse e consegue expelir aquele volume d'água ingerido, aspirado, que foi para a traqueia, ela consegue botar para fora, ela se sente mal, aquele desconforto, mas esse é o grau 1. e ele vai evoluindo, a grande quantidade de líquido aspirado, grande volume de tosse, até ir para uma parada respiratória, uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória, que é o último nível. Então, a pessoa já está inconsciente, mas uma pessoa que foi retirada, a gente sabe que, daqui a pouco aconteceu, não muito longe dos nossos olhos, a gente sabe que não faz tempo que ela se afogou, mesmo encontrando ela, a gente retirando ela da água, seguro, para nós, a gente faz a reanimação cardiopulmonar, vai fazer aquelas compressões torácicas ali, se ela estiver sem impulsação, e enquanto isso, a gente solicita para alguma outra pessoa que esteja conosco ali para ligar para o 193, para vir em uma guarnição urgente ali dos bombeiros ali, para continuar fazendo aquelas compressões torácicas, para restabelecer aquela circulação sanguínea e assim manter estabelecida a vida da pessoa ou a possibilidade de resgatar ela e ela se manter viva. Sempre vai ser levada para um hospital, se ela tiver uma parada respiratória, parada cardíaca ou cardiorrespiratória, sempre ela deve ser conduzida para um hospital para ver se ela não aspirou uma grande quantidade de líquido, não vai fazer uma pneumonia, aí já são cuidados intra-hospitalares que o médico vai saber o que melhor fazer. Mas, tirando essa pessoa da água, se ela estiver tossindo, se ela estiver consciente, é mesmo assim indicado que ela seja levada a um pronto-socorro para fazer uma análise da situação dela, para ver se a necessidade dela fazer algum procedimento, ela ficar em observação ou não. E óbvio, se ela teve uma parada respiratória, cardíaca, ela vai ficar internada por alguns dias, fazer um processo de desintoxicação, que isso aí, os médicos vão saber em quanto tempo ela pode ser liberada. Certo, muito bem, este então o Tenente Geyer, comandante do primeiro pelotão de Juiz, trazendo essas informações importantes, poderíamos conversar muito mais, mas são dicas interessantes, especialmente nesse período de verão que começa, como você mesmo mencionou, começam essas ocorrências e a gente quer, através desse podcast, ajudar, de certa forma, a diminuir isso, de forma especial, sempre fazendo o alerta em relação às nossas usinas, às nossas barragens, são locais que oferecem risco, mudanças no volume de água, constantes ou de tempos em tempos, então, o cenário pode mudar de uma forma muito brusca, então evite esses locais, seja para banho, seja para pesca, esportes náuticos, qualquer tipo de atividade de lazer envolvendo água, não vá às nossas usinas. Tenente, obrigado então por nos atender, e fica agora esse espaço ainda para o seu encerramento. Certo, o nosso pedido para a população é que procure um bom local para passar o dia, o final de semana, acampar, pescar, praticar algum esporte, com antecedência, se precaver de alguma coisa que possa acontecer, olhar a previsão do tempo, ver se não vai chover muito, se não vai cair raio, se não vai, se não precisando de muita chuva, então, escolha um local apropriado para tomar banho, um local apropriado para fazer o que ele for fazer, pescar, atividade esportiva, mas não ir para algum local que seja proibido, que tenha alguma placa, pensando, não, eu vou ficar aqui, ninguém vai me ver, vou só aqui fazer um churrasquinho, tomar uma cervejinha, de noite, estou indo para casa. Não, não é isso que a gente orienta, a gente solicita à população que realmente planeje onde vão tirar o dia ou os dias de férias, procure um local seguro, que conheça bem o local, veja a profundidade, veja os perigos que tem no local, se não um barranco ali não vai escorregar, se não um costão rochoso ali que daqui a pouco escorrega, bate a cabeça, vai se afogar numa água de 10 centímetros, se ela ficar inconsciente, é o que é necessário para ela morrer afogada, então planejamento, é isso que a gente pede, planejar o local, planejar o que vai comer, o que vai beber, o tempo que vai ficar, conhecer o local, tem lugares seguros e tem esses locais que a gente estava falando, que não são indicados, não são proibidos e que são proibidos porque eles oferecem riscos, então para que um final de semana ali não acabe em tragédia, a gente solicita isso, que se planeje, o final de semana, o dia, para que seja, todos vão e todos voltem, bem, seguro e refrescados. Certo, muito bom, obrigado então, tenente, estamos entrando no verão, estamos em janeiro, o verão promete ser muito quente, com certeza, as pessoas vão buscar uma forma de se refrescar, o que é interessante, é legal, mas que realmente tomem cuidado, a questão principal acho que é realmente a prevenção, tenham cuidado para que o acidente não aconteça. Agradecemos a quem acompanhou esse nosso podcast hoje, nos assistiu, pedimos aí que compartilhe, curta esse vídeo, compartilhe, para que essas informações tão relevantes cheguem ao máximo possível de pessoas e a gente possa fazer então um verão mais tranquilo, mais seguro para todo mundo. Obrigado por nos acompanhar e tenham todos um bom dia.